Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Sérgio Imagens Pra quem não me conhece, eu sou o Luca Estamos trazendo aqui mais um vídeo sobre o nosso novo quadro dos jogos Que chama Luca Game Class E hoje nós estaremos trazendo aqui um jogo que se chama É um jogo que é em inglês, mas eu não sei traduzir aqui o nome do jogo Mas a tradução vai estar aqui Aqui A marca é Meng Meng Da, a marca E pra me ajudar, é um jogo recomendado para pessoas de 3 anos a mais E pra me ajudar aqui nesse jogo Eu vou chamar meu parceiro que está em quase todos os vídeos O meu pai, Sérgio Imagens Cheguei Vamos abrir esse jogo Vamos lá Esse jogo aqui Aparentemente Temos as cartas De expressão As cartas de expressão A gente vai sortear uma delas E a pessoa que fizer Mais rápido a carinha Vence o jogo Vamos tirar aqui os quadradinhos Qual cor você vai querer? Pode ser o amarelo O amarelo do meu pai E o meu vai ser O azul A gente vai deixar aqui os nossos Os outros Que não vai usar de lado E Vou pegar essa carta aqui Que está Difícil de pegar Os outros de lado Porque não vai jogar É um jogo de 2 a 4 pessoas E Cada pessoa tem uma cor A gente vai sortear aqui Uma carta E a carta que cair Quem montar mais rápido Com a sua cor Vence A gente Pra ser justo A gente vai deixar uma mão na orelha E a outra Eu vou pegar a carta E no já A gente começa 1 2 3 E já Vamos começar Ganhei Eu ganhei Porque eu montei mais rápido A carinha Ah, ganhei também Ah, você montou Depois Eu ganhei Porque eu montei A carinha mais rápido Essa carta Pode ser descartada Não, eu acho que pode ficar com você Pra gente saber os pontos depois O que é a carta A gente pode fazer Tipo assim Vocês podem Determinar Algum Alguma Número de rodadas Pra Determinar Quem vai ser o vencedor Aqui a gente pode fazer De 5 rodadas Pode ser Pode ser E o legal desse jogo Que ele é a partir de 3 anos 3 anos E as vezes Brincar com filhinhos Ou irmãozinhos Às vezes até Menores Podem Ver aqui a carta Uma dica pros pais Não precisa nem estar jogando É, não precisa nem estar jogando Pode brincar Treinar o tato E a visão Agora que você falou Achei bem legal A criança Ela pode até Montar uma carinha Do que ela tá sentindo Se ela tiver triste Ela pode colocar uma carinha Montar uma carinha Triste Assim Se ela tiver brava Dá pra montar uma carinha Né Isso Por exemplo Uma triste Seria assim Por exemplo Olha que legal E a boquinha Eu posso colocar a boquinha Tanto pra cima Quanto pra baixo Ó Aqui Uma criança triste Por exemplo Podia ser assim Aqui ó Uma criança triste Né Um pouquinho triste Ela não tá legal hoje Podia falar tipo assim Aqui no olho Ela tá sentindo Três emoções Ai Eu tô Triste Aqui Eu ao mesmo tempo Tô bravo Tô triste Aqui Do olho também E Por exemplo É Gostei É É Não Isso tá legal Você tá sentindo Por exemplo Mix de emoções Mas Como a gente Tá jogando O jogo É Pra valer Por exemplo Vamos Cinco rodadas Já foi uma Mão na orelha Mão na orelha E vai Essa cara Um Dois Três E já Ui Só falta um Pra mim Terminei Opa Não terminei não 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 Tá encaixando Ganhei Puxo Ganhei Eu tinha colocado assim Só tá dando certo Por que será? Ah Eu acho que o joguinho Vem com alguma falha Não é possível O joguinho Vem com alguma falha Mas Tá valendo Finge que deu empate Essa Finge que deu empate Tá Vou dar um boi pra ele Um a um Vai Um a um Embaralha as cartas Embaralha as peças Mão na cabeça Mão na orelha E Três Dois Um E Já Ah Esse Eu acho que é mais fácil De visualizar Aqui Aqui ó Bravo Né Bravo Terminei Você é muito rápido Eu sou muito bom Nesse jogo Dois A um Embaralhar o jogo Embaralhar Mão na orelha E Três Dois Um Valendo Esse Terminei Ah ó Também Um pra cada Um pra você Por causa que Ó A gente Vocês podem criar Várias regras Mas por exemplo Aqui Quando tá dando Empate A gente tá dando A carinha Pra quem Tá com menos Menos Pontos Mas vocês podem Fazer de várias Regras Tipo Vocês podem Colocar alguma coisa Aqui no meio Pra bater E quem bater Primeiro ganha Por exemplo Pode fazer Pode fazer Vários Tipos De regras Dá até Pra complicar Um pouquinho Agora Que eu percebi Que tem mais Dois Kitzinhos Ali né A gente poderia Ficar Cada jogador Com dois Kitzinhos E aí complica Um pouco mais Que Boa ideia Dois E se montar Um Ganha um Ponto Se montar Os dois Ganha dois Pontos Pode ser Agora A nossa última Rodada Pra desempatar Pra ver Quem vai ser O vitorioso Desempate Um Dois Três E Já Vamos rápido Né Galera Vamos Rápidos Montei Oxi Nossa Eu me confundi Eu pensei Que não tinha Esse olho Aqui Esse aqui Eu tava Na direita Eu ganhei Galera Ele ganhou Meu pai Ganhou Três A dois Pra ele Foi por pouco De virada Eu acho Que vocês Entenderam O jogo É um jogo Que dá Pra jogar Com crianças Pequenas Eles vão Adorar E Se vocês Entenderam Deixa aqui No comentário Se não Entenderam Deixa também Ativa o sininho Pra quando Sairem mais Vídeos legais Como esse Compartilha Pros seus amigos Se vocês Quiserem Ter uma Tarde De jogos Um almoço Um jantar Em família Uma festa No pijama Se tem Criança Pequena Ele é Bom O jogo E é Isso Galera Um salve Meu Um salve Do meu Pai E Tchau 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 Tchau